Oi gente, bom, eu tô editando um vídeo aqui, na verdade eu nem comecei a editar ainda, eu fiz um negocinho pra colocar os vídeos que eu estiver comentando no meio, tipo um playerzinho, fiz uma imagem com fundo em transparente no centro, pra pôr o vídeo por trás na hora que for editar e ainda vou baixar os vídeos pra pôr junto, pra dar um pouquinho de trabalho, com um pouquinho de dor de cabeça. Eu gravei o vídeo do sorteio hoje, agora eu tô sem peruca, eu tô normal, eu descobri o cabelo, em breve eu vou pintar de rosa, que eu tô morrendo de vontade de fazer isso, e tô com um pouco de sono, se bem que ontem eu dormi cedo, porque meu computador tava ruim, e eu tava cansada. E eu continuo cansada. E eu tô naqueles dias, e eu tenho muita cólica, não sei se a cólica é porque eu tenho ovário policístico, então creio que sim, eu tenho tomado óleo de prímula, e eu tenho resolvido, e aprendi a tomar comprimido, uhul, e eu não gostava. Morria de medo de sufocar. Muito fácil tomar comprimido, é só pôr eles na meia da língua, encher a boca de água e engolir. Tá assim. Vai ter gente que é vedrosa. Os comprimidão. Tá louca. As coisas que eu falo. Vai ter gente que leva na malícia, cara. Olha só. Esse é o meu celular. Celular de uma blogueira. O que que eu recebi aqui? Uma nova mensagem. Vamos ver o que que é. Nada de interessante. Mentira. É, 2014. Timão. De volta de empréstimo, o atacante Rodriguinho afirmou que precisa se readaptar logo ao Corinthians. Eu recentei isso aqui porque eu sou corintiana. Agora eu só recebo isso. Não recebo mais nada. Também no cartão de visita eu não coloquei meu número, eu coloquei do meu pé do meu irmão. E da minha mãe. Pra que ninguém fique me ligando e enchendo o saco porque eu tô sempre ocupada. Aí começa a tocar, eu tô gravando vídeo. Vamos lá. Então olha, não tem nada de mais. Por isso que eu falo. Eu não tenho Instagram nem WhatsApp, gente. Esse aqui não tem Android, ó. Aqui tem mensagem. Aqui é chamadas. Aqui é agenda. Aqui é negócio do chip. Aqui tá claro porque eu comprei logo que eu comprei da Claro. E na hora que abre, ele aparece esse wallpaper aqui da Claro. E eu não consigo mudar. Se você souber mudar o wallpaper desse celular, me ensina. Mas em breve eu vou ganhar o celular. Então eu preciso. Olha aqui que ele tem uma câmera. Deixa eu ver. Ele tem uma câmera. Só que ele tem zoom. E não dá pra mudar. Eu já tentei mudar o zoom dela. Não sai o zoom. É horrível. Não sei se ela tem lente de aumento. Aqui na capinha. Eu já tentei tirar a capinha pra ver se era na capinha a lente de aumento. Mas não sei. Talvez não seja zoom. Seja uma lente de aumento qualquer. É fácil de tirar a capinha dele. E aí, o que mais tem? E a câmera dele é bem ruim. Tem o visualizador de imagem. Leitor de áudio. Tem rádio FM. Tem MP3. O que é bom. E a... A matéria dele dura bastante. Os joguinhos. Tem esse aqui. Smash. É assim. Você não pode bater na caveira. É... Pra jogar aqui com uma mão só é tenso. Vamos ver assim. Não tem muita coisa. Não dá pra trocar papel de parede. Não dá pra nada. Quer ouvir as músicas que eu tenho aqui? Vou postar um pouquinho. Porque provavelmente o YouTube vai barrar meu vídeo. Se eu colocar aqui música. Vamos ver o que que tem aqui. E eu vou procurar daqui a pouco os vídeos pra mim. Pra um vídeo. Meus vídeos pra mim. Eu vou baixar do YouTube. Tô com fome. Me dá uma tchau. É um... Um grupo de K-pop. Não é muito conhecido no Brasil. Eu conheci ele na época que começou o K-pop. Ainda não era modinha aqui. Ó. Não vou deixar muito tempo. Porque o YouTube vai barrar. Mas eu gosto. Eu vou deixar aqui no link. Aqui no rodapelo. O link do vídeo. Do grupo. Pra vocês assistirem. Eu amo o K-pop. Esse aqui é o K-pop. Ah. Eu enjoei dessa música já. Dessa cura. O que mais? Charlie Bell Jr. O que mais? Charlie Bell Jr. Ainda logo. Eu sei. Exatamente o que fazer. Tá cheio. Pistão. 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 Sou fã do seu jeito. Sou fã da sua roupa. Sou fã desse sorriso. Estampada em sua boca. Do you wanna touch me? Do you wanna touch me? Acho que é assim que pronuncia. I love rock and roll. Esse aqui é legal. É antigo. Ah. Chega. Vai que eu ouço YouTube barra meu vídeo. Não quero. Anitta. Sim. Eu ouço Anitta. Show das poderosas. Prepara que agora é hora. Show das poderosas. Lógico. Poderosa. Ervulavine. Marisa Monte. Meguiabos na vida da Anitta. Papas na língua. Eu sei. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Eu sei. Gente, minha cachorra tá prêmia. Tem pilhotinho. Não sei quando nasce. Quer ver? Imitar cachorrinho novinho. É só isso, gente. Tchau, tchau.